Aproveitando, já que você falou quando você era criança, tem uma idade certa que, de repente, o pai e a mãe identifica algum problema na criança? Porque a minha filha também fez fono quando era criança, mas era uma questão que eu tinha, porque a gente não tem essa percepção que a pessoa está falando ou tem algum problema. Tem, não sei, acho que os pais devem levar... Durante o desenvolvimento da criança, tem vários marcos de desenvolvimento. Então, tem várias fases que, por exemplo, com um ano, a dois, ele começa a andar, começa a falar, então você vai observando esses marcos. E o pediatra é o profissional que normalmente acompanha a criança e vai observando se esses marcos estão dentro do esperado ou não. Nessa questão da fala, a gente espera que, com um ano, a criança já fale algumas palavras. Mesmo que fale errado, ela fala. Com dois, ela começa a juntar palavras. Então, por exemplo, quer água, dá bola, mesmo que fale errado. E aí, a partir dos dois, três anos, ela já vai aumentando esse vocabulário, vai aumentando a complexidade das frases também. E tem algumas trocas que são esperadas para cada idade. Então, às vezes, o pai, por exemplo, uma criança de três anos, o pai fica nervoso. Ai, meu filho não fala o R. Tudo bem. Eu adoro, cara. Tá tudo bem. Eu adoro que a minha filha... Tá dentro do esperado para a idade dele. É. Agora, ele fala... Vai, em vez de bola, ele fala tola. Aí, vamos pensar, né? Pode ser que não esteja mais dentro do esperado. Então, tem que ver para a idade o que ele faz de troca, o que essa criança está falando errado e entender cada caso. E o inverso também é verdadeiro, né? Porque, por exemplo, eu falo porque eu vivo isso. A minha filha tem três anos e aí ela falava assim, lá em Pima, que era lá em cima. Tá. Não, tá lá em Pima. Aí, pô, a gente achava muito legal, muito engraçado. Igual outro dia ela falou Popimo, que é próximo. Quem é o Popimo? Então, assim, a gente achou engraçado, mas a gente sabe que tem esse cuidado. Isso. Que vai ter uma horinha ali que não pode ser mais engraçado, né? Isso. Tem o engraçado até certo ponto, né? Exato, exato. O que a gente sempre orienta os pais é evitar falar errado com a criança. Evitar dar o modelo errado. Porque aí a criança repete. A criança aprende por repetição. Então, se você fala errado, ela vai repetir errado. Fala Pepeta. Cadê a Pepeta? Não é Pepeta. Fala o nome, certo. Isso. Fala, Chupeta. Deixa a criança falar o errado. Eu sou o mau exemplo, então. Total, né? Nossa. Mas a gente tá aqui pra aprender. Esse que é o importante. A esperança, Tiago. Eu chamo de Pepeta hoje. Mas, assim, porque a minha filha, ela falava muito rápido. Tá. Até melhorou, mas ela ainda fala rápido. Eu falo um pouquinho rápido também. Não. Aí, o que acontece? Só pra você, Tiago. Ela é gêmea. O Matheus e a Thaís. Legal. E ela falava com uma velocidade que a gente não entendia. Mas ele captava e ele falava pra nós. Você acredita, né? Ele era o tradutor. Ele era o tradutor. Ele conseguia identificar. Porque a gente falava assim, não, o que ela quer? O que ela falou? E ele conseguia. Porque tem isso também da comunicação, né? A gente vai se adaptando às formas de comunicação. Então, ele, talvez por estar muito mais próximo dela, conviver muito com ela, pegou o estilo de comunicação dela e ele conseguia interpretar aquilo que muitas vezes a gente faz. Sabe quando a criança fala errado e os pais falam assim, ah, ele fala a língua dele. Eu entendo. Ninguém mais entende, mas a gente entende. Mas eu não acho certo isso. Não, não é. Não, não tô dizendo que seja certo. Mas é isso. A gente vai se adaptando. Entendendo o tempo também, né? A gente vai se habituando àquilo. Então, por isso que é importante também saber o que é certo. O momento que é brincadeira, que é bonitinho. Exato. Pra não falar assim, ah, não, mas ele tá falando errado, mas eu entendo. Porque, pera, e como vai ser a relação dele com os outros? Imagina essa criança na escola, né? E aí vem todo esse poder da comunicação. Tem que estar boa. É, é por isso que eu falei. Do mesmo jeito que os pais podem se preocupar em o filho estar falando errado, ele pode ter o inverso. Ele fomentar o filho falar errado, porque é engraçadinho. A minha filha, por exemplo, o amiguinho dela chama Benjamin, ela fala Bembamin, entendeu? Então, assim, eu acho super engraçado, mas eu sei que é até um período, né? É o que você falou, o marco, né? Vamos chegar marcos ali que ela tem que se desenvolver de alguma maneira, né? Os pais tem que ter uma boa percepção também, senão, sei lá. A gente fala isso muito das crianças, por exemplo, em relação a rouquidão. Porque é comum a gente ver crianças roucas. Mas não é esperado. As crianças não deveriam ser roucas. E a gente fala, não, ele é tão rouquinho, é tão bonitinho, é fofo uma criança rouca. Mas a gente não devia achar. Porque rouquidão é sinal de alerta para algum problema. Então, pode ser que essa criança esteja falando num volume muito mais alto do que ela precisa. Ela está desgastando, realmente, as cordas vocais dela, que ela não precisaria para a idade. Então, vale a gente ver como é a dinâmica familiar, como é o lugar que ela está inserida, como é o barulho desse lugar para ela ter que falar tão alto. Ou será que ela tem, de fato, um problema nas cordas vocais? Ela nasceu com alguma coisinha que vale a pena investigar para melhorar a comunicação dela? Porque, às vezes, a criança fica tão rouca a ponto de perder a voz.